É o Mano Razer, tu gosta né? Coleção de uísque, só nota de cinto, invejoso fica puto Quer se envolver comigo, porque eu tenho dinheiro e fama Tu de quatro na minha cama, eu deixo de pé na bamba É só um lance, bebê não se apaixona Que tem dinheiro e fama, na vida já tem tudo Só as patricinha louca, que gosta de vagar Eu venci tanto na minha pica e vem mostrando teu talento Tu de quatro na minha cama, eu coloco tudo Deixa tu xereca, sede que deixei com uma bamba Fica apaixonada, que trafica no caramba Fica, 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 fica De quatro na minha cama, eu coloco tudo Deixa tu xereca, sede que deixei de pé na bamba Fica apaixonada, que trafica no caramba Deixa tu xereca, sede que deixei de pé na bamba Fica apaixonada, que trafica no caramba Fica apaixonada, que trafica no caramba Coração de uísque, só nota de cê Invejoso, fica puto Quer se envolver comigo, porque eu tenho dinheiro e fama Tô de quatro na minha cama e eu deixo de pé na bamba É só um lance, bebê, não se apaixona, tá? Quem tem dinheiro e fama na vida já tem tudo Só as patricinha louca que gosta de vagabundo Vem sentando na minha pica e vem mostrando teu talento Tô de quatro na minha cama e eu coloco tudo de baixo Deixa que xeré caçada e te deixei com uma limba De ficar apaixonada que extrafica no calão Tô de quatro na minha cama e eu coloco tudo de baixo Deixa que xeré caçada e te deixei de pé na bamba De ficar apaixonada que extrafica no calão Deixa que xeré caçada e te deixei de pé na bamba De ficar apaixonada que extrafica no calão Deixa que xeré caçada e te deixei de pé na bamba